Se o corpo estremece e já não consegue parar Se o som se espalha na pele fazendo suar Se o ritmo é quem te bate, que bate com emoção Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então É mesmo o luxo, é lógico, que é sensual É um doce pecado melhor do que o original São super elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Ei! Ei, ei, ei 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 E já m'acabou